Tá acreditando, velho. Vamos ver o final. Vai pra frente aqui, ó. Vai quebrar o carro daí, vai dar ruim. Tem que ir pra trás e pra frente de novo. Aí tá até travando o jogo. Tá mesmo. Pra frente. Uau! Fala, galera do Gustavo TV. Tudo beleza? Hoje tem Nuzerep. Nuzerep? A Nuzerep atualizou a versão... 1.5. Do 1.5 da Granny. E vamos conhecer a... Quero conhecer a casa dela. Não, a casa você conhece. Ah, a casa a gente já conhece. Conhecer o menu. Ó, a Granny, como ela vai vir aqui atacar a gente? Ó, mudou de cor! Olha, tem bastante opções, hein? Não pode atacar. Não pode ataque. Ah, o negócio da aranha lá, ó. Que a aranha vai ficar imóvel. Ah, não pode se mexer. Você deixou pra Granny te atacar? Não, não atacar. Deixa eu ver. Ah. Ah. Você pode ficar... The Flash. Rápido. Super rápido. Granny! Granny! Aê! Vai lá, né? Ah, muito feio. Sabe o que eu queria saber? Me presta um pouquinho, deixa eu ver. O que acontece se ela enxergar a irmã dela? Que irmã? A irmã dela, não. Eu não sei se é irmã, o que que é. Ela desaparece. Quem? A Granny? É. Não. Na Eslendrina? Não, aqui, ó. Hum, verdade. O que que acontece se ela vê? Acontece nada. Será? Hum, não, galera. Vamos ver aqui. Vamos abrir a passagem secreta. Ah, precisa. Preciso de um livro. Ah, calma aí. Tenta. Vai no item spanner. É, aqui. Aê, o Buck. O Buck. Olha, tem um livro aqui no chão. Ó, caiu em pé. Granny, eu quero que você olhe para sua irmã. Eu não sei se é irmã, né? Cadê a Granny? Granny? Será que a Granny virou ela? Cara, a Granny sumiu. Estou assustado. Cara, a Granny... A Granny. A Granny. A Granny desapareceu. Não, olha ela. Será que é a Granny? Por que que a Granny desaparece, galera? Olha a Granny ali, ó. Vem cá. Vem ver aqui a... Será que ela está atacando? A mãe da Eslendrina. Vem ver a mãe da Eslendrina. Será que ela está atacando? Não. Vai. Vem ver. É, coloca aí, vamos ver. Ah, não faz nada. Falou que não aconteceu nada? E aliás, essa daí não é a Granny, gente. Olha o tamanho, comparando o tamanho, ó. Então, não é a Granny. Não é, é só um bichinho baixo, isso daqui. É. Isso aí é aquele bichão, ó. Ah, fala que não acontecia nada? Vai que acontece uma cutscene lá no jogo, né? Ah, ele está derrubando no seu carro. Olha a bateria. Dá para pegar a bateria aqui? Não, mas essa bateria não é a mesma. A bateria que aparece aí é uma pretinha, não tem nada a ver. Cadê? Não tem bateria nenhuma aqui? A bateria é no carro. Ah, pega ela. Tá, então vamos lá. Então eu vou teleportar lá para o carro, galera. Já que dá para teleportar, né? Vamos aí. Devia ser escolher onde teleportar, né? Verdade. Aê. Vamos já montar o carro, pegar os itens que tem aqui. Pegar essa chave azul que a gente vai precisar. É, para abrir aí a... Fui assistindo uns vídeos no YouTube, mas é quase impossível. Será que é o carro? Carro. Ixi. Tem esse negócio aqui, ó. Calma aí. Ela tem a especial key, o pad, o código, a ex-key. Tem a... Esse daí é da parte da frente. Ah, o pier. Esse daqui é o alicate. O que que é? Screw. Screw. É essa aí, ó. Essa chave aí, ó. Melão. Ih, vou bagunçar a casa da Guern. É, só isso que tem. Só. A parte do motor do carro você tem que achar. Você vai ter que encontrar tudo. Ai, gente, parte. Vocês lembram? Isso. Tem que encontrar tudo na... Na raça mesmo. Não tem jeito. Vai ter que ser assim. Ah, eu não tô gostando desses olhos da Granny. Então, parte. Olhos festivos. E aí, Granny, tá gostando? Ó. Aí sim. Ó o olho vermelho dela. Esses olhos dela. Ai, vai lá em cima na aranha. Vê a aranha lá. Ó o que eu achei, velho. Dá pra pegar a carcai, né? Se tiver. É, dá. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Mas você deve ter feito isso lá embaixo, né? É, mas eu não enxerguei. É no be, é no be. Vamos poder bater... Deve ter mais alguma coisa aqui, né? Aí tem a master key. Não quero saber a master key. Bom, você pode pegar... Cadê a chave? Ah, eu vou precisar pra poder digitar. Sério? É, tem como... A chave... Não, é só apertar o botão? Não, você precisa da chave do carro pra poder dirigir. Ué, como é que você vai dirigir um carro sem chave? Ah, a gasolina... Não sei, a gente tem um carro bem moderno que não tem chave hoje em dia. Não, esse carro aqui é o tipo... Não, é só deixar apertar. Ah... É verdade, o Rodrigo já não falou isso também. Um barulhinho, né? Tá enchendo de gasolina. O que que essa Granny tá achando graça? Não, você pode botar quando eu fiz assim, ó... Vem cá... Qual é a graça? Sai da frente, Granny. Sai, 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 sai. Não temos tempo a perder. Tem a chave daquela... Do cofre, não, né? Do cofre... Tem... Aqui, ó, se fiquei... É, vai lá ver. Às vezes tem parte do carro lá dentro. Vamos ver. Nada! Só pode estar zoando. Só pode estar zoando. A pessoa ia sofrer pra caramba pra achar essa chave... Tem ar aí dentro, né? Sabe? Nada mesmo. Ou tá... É... Com bug. Ah... Vamos ver... O que que é isso? O qual? Eu apertei teleporte. Pode ter o jump ali, ó. Que é pra pular. Eu quero pular. Por exemplo, tem esse negócio aqui, jump. Ó, pular alto, hein? Nossa, quem pula assim, ó... Ó, dá pra subir aqui, né? Ó, dá pra ver que tá escrito help ali. Ó o que você pode fazer também. Cadê o melão? Eita! O que tá escrito aqui? É muito perigoso... Porque é uma ferramenta de corte. Pega o melão. Não tem melão aí? Tem, ó. Melão. Pega o... Ó, nossa, armadilha. Tava até presa, né? Melão, harmelão. Cara, quando... Hum. Abre a porta, você não consegue entrar lá dentro por essa porta? Consigo. Ah, a chave da casinha. Ah, playhouse. Bom, inútil, né? Inútil. Hoje a gente pode precisar colocar alguma coisa aqui. Vai aparecer alguma coisa. Pula a janela dela aí, vai. Vamos ver o que tem lá dentro. Vai ter isso daqui. Tem que dar uma olhada nessas coisas aqui também. É. Vamos ver aqui dentro. Ah, engrenagem. Dá pra gente fazer, sabe o quê? Deixa eu ver o nome disso daqui. É cool, é? Deixa eu ver se tem cool. Não tem. Ixi, não tem todos os itens, galera. Não tem todos os itens, não. Mas eu queria que tivesse todos, mas tem todos... O que aconteceu? Ah, tem todos os itens da porta, sabia? Eu já consegui fugir pela porta. Que tal a gente invocar isso, lindinha, né? Só pra dar aquela lembrada lá. Lembra? É, dá pra invocar a lendina, rapidinho. É, tem o TED e tem o martelo. É. Então é mais... Dá pra invocar a lendina, fácil, fácil. O que tem aqui? Nada. Deixa eu passar? Tem nada aí, não tem por que aí. Tem. Fazer o quê aí? Às vezes tem itens aqui, vai ter a carta e mais alguma coisa, talvez. Ou talvez tem a carta, tem, né? A carta com certeza vai ter. A carta sempre tem. É. Ah, e tem isso daí, mas geralmente não tem nada lá no poço. Ah, não vou nem pegar isso aqui, já tem até o martelo aqui. É. Ixi, então tá perdido já. Oi, até cair esse cara. Ah, gente, não tem... Tipo assim, vocês... Tipo assim, não sei se vocês já se perguntaram, mas não tem mais o Homem-Formiga. Dá pra você virar o Homem-Formiga agora também. Uh! Mas tem um bug, pai. Olha o bug desse jogo. Você pula aqui, aí você pula aqui... Você vai pro banheiro. Nossa. Vocês viram lá? Olha, você consegue cair daqui, você consegue... O bom é que nesse daí você não consegue morrer, né? Hã? Você pula lá de cima, você não morre. Como assim? Sabe daquela parte que quebra? Sei. Você não morre. Ah, dá sentido. Não é possível. Mas até grande eu morro? Volta ao normal, tá muito... Ah, tá muito ruim? É. Eu vou pular lá de cima? É, vai lá em cima. Vou pular lá de cima. Aí você pega o martelo. Pode pular aqui? Pode. Pode, pra você ver. Ó, você é imortal. Até a grande não te mata? Não, ela tá te matando? Não, se eu apertar aqui... Ah, ela vai te matar, lógico. Mas se eu apertar ali, se eu pular lá de cima o morro também? Não. Gente, ai, eu não tenho um martelo. Você tem dúvidas, se eu não sabe ler, ó. Ó, que você... Ai. Por que você tá fazendo isso? Não, você vai ver o que eu queria fazer. Como é isso? Deixa eu achar um lugar mais perto. Ah, aqui tá bom, pai. Queria ir lá em cima desse, mas aí vê o que eu vou fazer. Vai pular de novo. Não, é, 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 quase isso. Talvez sai. Não, você não consegue soltar daí até lá. Ah, eu erro, eu tô errando. Não, você não consegue. Não, mas... Com certeza, eu já vi um cara... Ai! Mas eu chato. Ai, só pequeno eu consigo. Desiste, Ibo, desiste. Pequeno eu devo conseguir. Desiste. Deixa eu pegar a especial aqui aqui. Pra quê? Pra que eu entrar lá, pegar alguma coisa lá dentro. Mas pra isso, gente... Ó, é só que toma cuidado porque a aranha pode ter... É. Não é uma boa. Vai lá, vai lá. Não, calma aí. Não, por quê? Eu vou fazer uma coisa. Não, espera, não. Escuta, deixa eu... Não, escuta. Deixa eu mostrar. Escuta, eu também. Paz, você não me deu. Tá vendo esse menu aqui, ó? Stuck Granny. Ela não vai mais te seguir. Mas ela faz barulho. Hein? Óbvio que não. Não, mas ela faz esse barulho aí de brava. Vamos lá pra você ver. Ela tem um... É, nem lembro que eu tenho medo de aranha. Você vem aqui, ó. E ela não faz absolutamente nada, ó. Não gosta desse barulho. Não chega perto dela. Ela tá de aranha, nem faz esse barulho. Olha lá, ó. Não chega perto. Eu não gosto. Vai, vai logo. Pega esse item. Não tem item nenhum aqui. Quer ver? Ah, tem. Vai embora daí, vai embora daí, vai embora. Vai embora daí. O Gustavo tem arachnofobia. Nossa, não gosto nem do barulhinho de aranha. Pior que eu entro bem da escola em aranha. Ele tem arachnofobia. De aranha. Qualquer... Não, mas aquelas aranhas pequenas... Ó, essa chave aqui, vamos deixar aqui no chão. Mas aranha pequena não tem medo não. Só daquelas peludas, sabe? Muito bem. Gustavo... Ah, tem coisa que deve estar... Hum. Lá naquela parte onde fica o Ted, sabe? Pai, é só você vir aqui... Não, mas eu não quero... Ah, que é a vela! Essa é a vela? Eu achei que era a vela, aquela vela lá de... Você tá de brincadeira, né? Não. O Google entende tudo de mecânica. Hã? Você entende tudo de mecânica, né? Mecânica? Como assim? Não é? Você não sabia nem que era uma própria... Uma simples vela? Não, eu achei que era a vela de botar fogo. Não, é a vela do carro. Então, põe aí... Só que... Pra pôr a vela, eu preciso, acho que pôr outra coisa mais. A Engine Part. A Engine Part. Então, vamos ter que deixar... Nossa, velho! Só falta a Engine Part e o... Esse negócio aí, bota pronto, daí você já foge! Precisamos da Engine Part. Hum, eu acho que eu já vi a Engine Part no lugar. Posso te mostrar? Que lugar? Deixa eu te mostrar. Eu lembro que eu tava andando por aí, jogando o Granny no meu celular... Tem lugares variados, tem uma hora que ela tá dentro do armário. Eu tava jogando o Granny no meu celular, daí eu tinha aberto uma coisa lá... A Engine Part, mas daí eu tinha esquecido onde ela tava... A parte da arma... A parte da arma... Shotgun... Ah, o bife... O bife... Eu vou me arriscar... Ah, tá... A gente já viu no micro-ondas... Ah, que joeira que não tem nada aqui... Eu vou olhar na casa... Na sala, na sala geralmente tem alguma coisa... Se eu der na nada... O jogo da velha... Na sujeira... Ué... Eita... Não, calma aí! Você vê que tá escuro lá? É... Vai... É um bug... Ahhhh... Eu tinha... Muitas vezes elas estão... Ele tá aí... Vai... Teleporta lá... Eu tô muito feliz... Eu até tenho que apagar... Ai, não tô nem acreditando que eu vou conseguir... Essa... Aeeeeee... Isso, põe aí... Ai, eu tô muito feliz, cara... Agora pega a chave... Aument... Aperta os parafusos... Apertar? É, você tá apertando os parafusos aí, ó... Será que dói fazer? Nossa... Agora será que dá pra pôr a vela? Cadê a vela? Tá ali, ó... É... Isso mesmo... Daí tem... Daí tô... Vamos fugir, então? Será que já dá? Eu vou tentar... Dropa! Não dropa! Dropar o quê? Negócio... Calma aí, calma aí, calma aí... Vamos pegar a carcai... Eita... Caramba... Nossa, gente... Odeio... Odeio quando eu cheio de bug assim... Tem que tirar o item spanner... Uhum... Cadê o item spanner? Off... Aeee... Ai, calma aí... Funcionou... Calma aí... Primeiro eu vou abaixar isso aqui... Que vai atrapalhar... Tá acreditando, velho... Vamos ver o final... Vai pra frente aqui, ó... Uh... Vai quebrar o carro daí... Vai dar ruim... Tem que ir pra trás... E pra frente de novo... Ai, tá até travando o jogo... Tá mesmo... Pra frente... Uau... Uau... Com o Zerep... Logicamente, né... É... No Zerep a gente já... É mais difícil... É mais difícil... Vamos lá... Se vocês gostaram... Me deixa por favor... Chuva de like... Se inscreve no canal... Segue o Gustavo lá no Instagram... Mais de mil... Vai lá no Family Place... Family Place... Dá um tapão... Um like... Se inscreve lá também... E... Tchau... Fui...